Feira de Santana, 18 de dezembro de 2016, rua Felinto Marques de Serqueira. Acidente, triplo, veículo se bate sobre motocicleta e a motocicleta é projetada sobre as pessoas aqui na frente da Igreja Evangelica Fundamentalista de Feira de Santana, nessa manhã. Várias pessoas sendo ali atendidas, socorridas nesse momento. Mas o detalhe é que...